Desafio, duas verdades e uma mentira sobre o Império Britânico. Número 1, o reinado mais longo do Império terminou no dia 8 de setembro de 2022 com a morte da Rainha Elizabeth. Número 2, atualmente mais de 30 países fazem parte do Império Britânico. Número 3, foram um dos principais responsáveis pelo colonialismo, pela exploração por inúmeras mortes no continente africano, principalmente entre os séculos XIX e XX. E aí, já sabe qual é a mentira? Número 1, 2 ou 3, deixa nos comentários que já já tem resposta. Ah, não se esquece de seguir pra mais e muito cuidado quando vai babar ovo de rainha.